Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje está aí, o Secreto Segredo. O Secreto Segredo, Secreto Segredo, Secreto Segredo. Esse livro é muito fantástico, esse livro é extraordinário, muito bonito por dentro. Olha só que coisa bonita, tem um selo em cada história nova que vai contar. Olha só o segredo das relações, mas não é relações sexuais não, é relação amorosa, afetiva. Namorado e namorada, marido e mulher, não é relação sexual não gente, você já pensou besteira aí, né? Eu sei que você tem a mente poluída. Olha aqui, Processos Poderosos, e também está aqui o simbolo do Processos Poderosos. E aí pessoal, esse livro é muito bonito por dentro, muito bonito mesmo, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Muito bonito, muito bonito, o Segredo Simplificado, muito bonito, muito bonito, olha só que coisa bonita, bonito, bonito mesmo. Então o que acontece, esse livro aqui, 2017 do 4 de 2009, você está vendo aqui uma dedicatória? Essa dedicatória é show de bola. Esse livro ele é muito bom para você ler, porque é um livro de altíssima ajuda e é um livro que realmente ajuda. Eu já li esse livro, acho que umas 4 ou 5 vezes, é um livro extraordinário, fantástico, eu vou te contar uma historinha desse livro. Esse livro eu estava em Portugal, Portugal! Eu estava lá, então o que acontece, eu conheci uma pessoa pela internet na época do MSN, M, 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 S, N, hoje é... É, message do Facebook, é... Hoje é... Ou... 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 É, seja lá o que você quiser. E aí o que acontece, na época do MSN, eu conheci uma menina por nome de Bianca, da Bahia, eu quero até mandar um abraço para a Bianca, se ela estiver assistindo esse vídeo. Bianca, eu estou com muita saudade de você, entra em contato comigo, aqui é o Wendel Silva, é isso mesmo, fala comigo e eu falo com você. E aí o que acontece, eu conheci essa Bianca e nós começamos a conversar, falando de gosto e desgosto, gosto e desgosto, gosto e desgosto, gosto e desgosto, e aí nós falando de gosto e desgosto, e caiu em livros, você gosta de ler? Ah, eu gosto de ler. Eu também gosto. E você gosta de ler que livro? Eu gosto de ler todo tipo de livro, eu sou eclético. Ah, eu também sou eclética. E aí nós começamos a conversar sobre esses livros e aí ela falou, você já leu o livro Secreto e Segredo? Eu disse, não, você precisa ler o Secreto e Segredo, um livro fantástico, extraordinário. E eu falei, caramba, é mesmo? É. Mas aí eu não dei muita atenção a essa menina, porque nós falamos de muitos livros e a gente comentando de um e de outro, e de vez em quando ela entrava e falava comigo, olha o Wendel, é o seguinte, eu li o Secreto e Segredo e ele me ajudou nisso, me ajudou naquilo, você precisa ler, ele vai te ajudar em algumas coisas que você tem comentado comigo e ele vai te ajudar muito. E aí eu fui um dia numa livraria lá e cheguei a ver esse livro, ele estava 17 euros na época, eu falei, não, poxa, eu não vou comprar agora não, ela já me conta muita história desse livro, então eu já conheço esse livro um pouco, não vou comprar não. Mas aí eu resolvi comprar um dia esse livro, eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou voltar lá no shopping e vou comprar esse livro, eu vou comprar, eu compro, eu compro, eu compro. E aí eu fui lá, mas aí pensei duas vezes, não, 17 euros no Brasil é 80 reais, ah, não, não vou dar isso não, não vou comprar não, 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 não. E aí, de novo, voltei para casa sem comprar o livro, aí, meu amigo e minha amiga, eu não manhã, e aí chegou um carregamento de uma loja, porque o caminhão chegou cheio de papéis, cheio de um monte de coisa, porque a empresa trabalhava com materiais recicláveis, e aí chegou um monte de produtos, e aí o caminhão caçamba foi virar e eu era a pessoa que selecionava os materiais que chegavam dentro da empresa, eu que classificava o material, se era tipo um, dois, três, cinco, cem, e daí por diante, eu era o classificador de materiais dentro da empresa, beleza, aí chegou, esse caminhão foi virar e caiu uma caixa próxima de mim, em cima do meu pé, puf, cai esse livro, não acredito, eu olhei, falei, eu estou tendo uma visão, uma revelação, aquela menina me fala tanto disso, estou tendo uma miragem, tem alguma coisa errada no meu pé, aí quando eu peguei, comecei a foliar o livro que ela falava tanto, eu falei, não, tem alguma coisa, algo de bom vai acontecer comigo na leitura desse livro, aí eu fui ler esse livro uma vez, eu peguei um domingo de folga e sentei, comecei a ler, li o livro todo, nossa, eu adorei, falei, não, vou ler de novo, aí peguei mais uns dias de tranquilidade, sentei, li o livro todinho, depois eu falei, não, vou ter que ler mais vezes, eu já li esse livro umas 4 ou 5 vezes, eu acho, eu já li bastante vezes, e é um livro extraordinário, pessoal, ele é um livro de alta ajuda, é um livro show, show, show mesmo, se você puder comprar, compra, se você puder pegar emprestado com alguém, empresta, só não pede pra mim, porque eu não empresto livro de jeito nenhum pra ninguém, já basta os que eu já emprestei, e as pessoas entregam o livro com isso aqui amassado, porque carrega dentro da bolsa e não coloca direito, e fica uma miséria o livro, uma miséria, então eu não empresto, olha só, os meus já estão um pouquinho estragados de tanto eu ler, de tanto carregar na bolsa pra baixo e pra cima, pra ficar lendo, e aí você pode arrumar esse livro em algum lugar, que eu te garanto, você vai mudar quando você lê esse livro, você vai mudar o modo de agir, de pensar, de fazer as coisas, muita coisa mesmo, é um livro sensacional, você tem que ler esse livro, se você não lê esse livro, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é, desanimada, de cabeça baixa, sem vontade pra nada, você vai continuar sendo o que é, se você quer mudar, leia esse livro, Wendel, quanto que você tá ganhando pra puxar saco desse livro aí? Não tô ganhando nada, eu só estou querendo motivar a você a sair desse parasita que você anda vivendo nele, esse parasita, esse troço que não te dá crescimento nenhum, televisão, novela, futebol, essas merdas todas que coloca aí pra você ver, e a sua vida tá passando, meu chapa, minha chapa tá passando, e você tá ficando velho e não tá percebendo, e você só tá dando sucesso pra outras pessoas que estão cada vez mais trabalhando, para fazer de você um trouxa sentado no sofá cada dia mais, então, se você quer sair desse tipo de vida, compra um livro desse aqui e leia-o, leia! Um abraço a você e até o próximo vídeo!